Irmãos, vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, vou ler os versículos de 33 a 38. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos de 33 a 38. Diz a Palavra de Deus, Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali, a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo, Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Rapaz, que texto para o domingo do dia dos pais, hein? Que escolha essa? Mas acho curioso, porque esse é um dia difícil de pregar, tá? Quero dizer para vocês que é complicado a gente falar em dias específicos, como pais, como mães, como crianças, com um dia de diáconos, dia de presbíteros, dia de pastor e tantas datas que se escolhem para que a gente possa, de alguma forma, destacar essas realidades. Mas ao ver as crianças cantarem, a gente percebe, é preciso que a gente seja sempre sensibilizado para algumas coisas que são valores inesgotáveis nas nossas vidas e a paternidade é uma delas. Mas eu digo que hoje é um dia difícil de pregar, porque há aqui saudade, há situações não tratadas, há mágoas. Para alguns nunca houve um pai, para outros estão distantes fisicamente. Há pais presentes, há pais distantes. Hoje é um dia emocional. Não deixa de ser também, seguramente, um dia de análise, de a gente fazer uma análise da nossa caminhada como filho, da nossa caminhada com e a nossa relação com o nosso pai. Olhar para trás, quem sabe, perceber quais sentimentos nos tomam quando pensamos no nosso pai. Por isso, eu quero lhe falar sobre uma conversa entre um filho e um pai, como você pôde perceber. Só que quem ensina aqui não é o pai. Quem ensina aqui é o filho. Quem fala é o filho. E ao olharmos pela perspectiva de cada personagem da história, isso nos fala muito da vida. O pai está em seu lugar de autoridade. O filho está na luta por sua vida, vivendo a vida, sofrendo a vida, e, neste caso, à beira da morte. E a análise da realidade é trazida pelo próprio filho. Porque, muitas vezes, como pais, a gente perde até o senso do momento de oportunidade. Eu me lembro, certa vez, que eu fazia judô, eu fiz judô. Quando adolescente, isso para mim era muito bom. Eu adorava fazer aquilo. E é claro que os meninos crescem, botei os dois para fazer judô. E não sabia como aquilo me afetava. Assim, uma alegria de ver meus filhos. E a primeira competição deles foi no Flamengo. Imagine logo aonde, né? Lá, no clube de regatas do Flamengo. E lá fui, eu, Ana, com os dois garotos, para eles poderem fazer a luta deles lá. E a Ana falou, você vai filmar. E eu fui filmar. E aí vai para a luta do Rodrigo. E eu estou filmando. E o Rodrigo pega o garoto, e na linguagem do judô, ele dá um ipom no garoto. Que é uma... acabou a luta. Ele deu aquele golpe, é o golpe total, acabou a luta. E quando deu o ipom, eu joguei a cama. Ipom! Ipom! Aí a Ana falou, cala a boca. Todo mundo calado era brincadeira de criança, gente. E eu, empolgado com aquilo, comecei a gritar ali no meio. A Ana falou, sai de perto de mim. Todo mundo me olhando. Aí caiu a ficha. Eu peguei e falei assim, Ana, segura aqui que eu vou lá fora um momento. Não voltei, é claro, né? Para ver como essa coisa insensata que é. A gente muitas vezes vê a vida, vê a caminhada do filho. Aí você fala, e a carreira de judô dos meninos? Como foi? Acabou ali. Não teve o dia seguinte. Mas para mim aquele foi um momento sublime da paternidade, que talvez você possa até ter realizações. Mas nós sempre pensamos no nosso pequeno, no nosso filhinho. E eles crescem e tem coisas a nos dizer que a gente precisa ouvir. Por isso que nessa mensagem aqui, na crucificação, esse filho ao sofrer, Jesus ao sofrer, traz uma palavra para o seu pai. E você há de se lembrar do contexto da crucificação. E esse processo, ele passa primeiro para os sacerdotes e escribas, depois vai para o Sinédrio, depois vai para Pilates, depois vai para Herodes, depois volta para Pilatos. E ninguém queria julgar a causa, porque aquilo se tornou um grande problema para ele. A segunda coisa que esse momento nos destaca, é que aí para os juristas de plantão, talvez isso aqui possa suscitar até problemas jurídicos, conflito de jurisprudência, conflito de competência, o problema da distinção entre o direito judaico e o direito romano. Mas também não vou entrar nessa seara porque não é a minha. Talvez nesse texto, uma terceira coisa que a gente pudesse falar ou ver, é que a gente precisa refletir sobre o fato de que a religião, muitas vezes, pode estar a serviço do mal. A serviço do mal. conspiraram, a religião conspirou para matar Jesus. Eles se associaram convenientemente aos poderes políticos de então, para poder tirar da frente deles aquele que estava tomando a preeminência que permitiam aos líderes religiosos. Distorcem a verdade a fim de manter o status quo religioso. ou quem sabe, matérias que nos levariam a refletir até sobre o problema da mistura entre a igreja e o Estado, a igreja e a política, ou quem sabe, o problema da exploração da fé. Mas não vou falar sobre isso hoje também não. Aí, outra coisa que emerge do texto é a questão da opinião pública. Perceba que quando Jesus entra em Jerusalém, a opinião pública, a multidão, refletida na multidão, grita. E agora, bendito que venha em nome do Senhor. E agora a multidão grita o quê? Crucificai-o. Também não quero falar sobre essas coisas. Porque esses quadros não iguais, mas semelhantes, eu e você lidamos com isso todo dia. Mas eu e você somos mulheres e homens que temos os nossos sentimentos, necessidades, alegrias e tristezas. Há coisas na vida que nos machucam. Acho que, em algum sentido, eu e você vivemos uma solidão pela necessidade de procurar afastar muitos dos maus sentimentos, o sentimento de autoproteção, com aquilo que a gente lida, que nos cansa, que machuca, que pode até roubar a sensibilidade. Perceba que Jesus age exatamente assim. Jesus, ele não ataca seus algozes. Ele não ataca sacerdote, escriba, judeu, sinédrio, Pilatos ou Herodes. Perceba que a análise desse filho, ao falar e se dirigir ao seu pai sobre aquela realidade, ele compreende o todo. As circunstâncias. O aion, nessa linguagem grega, que é, não é o cronos, essa hora, mas é o que está acontecendo nessa era. Por que estão agindo da forma como estão agindo. Ah, Jesus está falando do inconsciente coletivo, talvez Jung dissesse isso. Ele não traz uma visão autocentrada da vida. Ô papai, sou eu, está doendo. Ele não diz ao pai, ô meu super-homem, vem me livrar. Ele não fala de expectativas frustradas quanto às atitudes do seu pai. Ele não se esconde atrás das circunstâncias. Jesus diz para o seu pai simplesmente o seguinte, perdoa-lhe, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é a mensagem de um filho. Para nós, na nossa visão, muitas vezes, você pai, você mãe, que só enxerga uma parte da vida do filho. Que se percebe dono da situação e Deus está usando a vida dele para tanta coisa, dela para tanta coisa. Hoje, nós falamos de quê? Da segurança de que filhos estão debaixo, não só da proteção, mas do cuidado de Deus. Pai, pai, perdoa-lhes, disse o filho, porque não sabem o que fazem. E a primeira coisa que emerge dessa palavra é que, na verdade, Jesus está nos ensinando uma palavra de conforto sobre gente que é imperfeita. Gente que é imperfeita. Nós somos imperfeitos, nós somos incompletos. Nossos pais também ou são ou foram incompletas. Porque o próprio Paulo disse que todos pecaram e carecem da glória de Deus. De Deus. E aí, nossos padrões, quanto aos outros, eles precisam abaixar, porque quanto a nós, nós somos extremamente benevolentes. Mas tendemos a julgar os outros e nesse sentido, falando especificamente de paz, nosso sarrafo, como diz no esporte, ele sobe por demais. Nós precisamos, na verdade, do suporte uns dos outros, porque não há em ninguém a capacidade plena. Para alguns, precisar do outro já é uma grande derrota. mas é preciso reconhecer que nós somos interdependentes. Jesus percebe isso. E percebe que o caminhar da história, da sua história, é o reflexo do que são os seres humanos. Limitados por suas más intenções, por suas paixões, por sua visão míope da vida, da realidade. Limitados pela incapacidade de perceber a consequência de suas ações, de suas omissões, de palavras mal pronunciados, limitados pelas suas más decisões. E por isso o apóstolo Paulo continua a nos lembrar ao dizer porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Jesus continua a dizer Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E a palavra misericordiosa de Jesus na cruz, ele está pregado na cruz, nos mostra as suas intenções. O primeiro de produzir, de gerar vida e vida em abundância, mas nos mostra também que há despeito da situação em que se esteja e em que se viva. Jesus não nos descarta e ele mesmo disse ao seu Pai, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Meu irmão e minha irmã, nesse dia que é um tema especial, não busque perfeições nas pessoas nem em seus pais, você é imperfeito, você é imperfeito, a palavra de Jesus é palavra de conforto para todos os que precisam, para nossas imperfeições, para aqueles que reconhecem que precisam de algo em sua vida que se traduza em paz, paz. Essa frase que Jesus continua a repetir e a minha esperança que ecoe na sua mente e na minha, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é nos lembrando das nossas imperfeições e que sem Jesus nada podemos fazer. E ele continua a dizer e essa palavra também, além de ser uma palavra de conforto para a gente imperfeita, é uma palavra de conforto também para os corações, porque nossos corações eles precisam ser acalentados como o abraço de um pai, como o colo de uma mãe, nós precisamos nos sentir confortados, esse confortado é no sentido de completude, de agasalho. Perceba que Jesus olha aquele quadro de suas acusações, prisão, julgamento, crucificação e o que faz? Na cruz, está pregado na cruz, é analisar o momento. E assim Jesus lida com sacerdotes e escribas, Judas, Sinédrio, Pilatos, Herodes, a multidão, gente, Barrabás, dois condenados ao seu lado e sobre tudo isso, a conclusão de Jesus é as pessoas precisam de Deus, as pessoas precisam de mim, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque suas atitudes são consequências, consequências da incapacidade de enxergar corretamente as circunstâncias, consequência da instabilidade emocional em lidar com a realidade, da incapacidade de lidar com suas vaidades, desejos e vontades do coração, consequência de um coração que não conhece ou reconhece que fazer o mal ao outro é destruidor de si mesmo, consequência do desejo de prevalecer sobre os demais, porque isso esvazia a alma. Isso aí, como dizia no passado, é seca pimenteira, seca pimenteira, consequência de uma vida tão dura que brutaliza, que rouba a alma, que violenta, que tira a ternura da existência, que tira o brilho do olhar. E nesse momento extremo, Jesus está convidando a sensibilidade, pai, perdoa, não sabe nem porque estão agindo assim, e nos convida a reflexão. Pai, perdoa, porque há pessoas que vivem um vazio existencial tão grande que as destrói e elas não percebem. A gente pode galgar mil degraus profissionalmente, financeiramente, na sociedade, e ainda assim nos sentirmos como aqueles que estão ao lado de Jesus, ladrões na cruz. Perdoa, porque por trás de todo ser humano há alguém que tem necessidades emocionais e espirituais. Dia dos pais é dia de pensarmos naqueles que nos geraram, mas é de pensarmos também em nós mesmos. Esse padrão de vida que a gente é obrigado a viver do melhor, do mais forte, do independente. A pressão do dia a dia tem levado a muitos a uma vida não vivida, uma vida menor, incompleta, que já está pensando que essa semana vai ser impossível e não consegue nem ter foco nas coisas que faz. Talvez você conheça gente que aos seus olhos se mostra a não ter nenhuma necessidade, mas é alguém insuportável. Conhece gente insuportável? Dá para fazer lista, não faz agora não, não pensa, não peca já agora não. Tem gente que é insuportável, gente agressiva, gente cética, gente cética da vida e cética das pessoas, frustrada porque sonhou seus sonhos e não deu em nada, gente que cansou, gente que desistiu, talvez por isso a gente viva num tempo com tantas pessoas deprimidas, destruídas, com uma ansiedade adoecida porque a carga está pesada e é dessa sensibilidade que Jesus está falando Pai, essas reações, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem e com essas palavras de Jesus eu fico pensando que estaria na cabeça de Pilatos, de Herodes, dos guardas quando depois daquele espetáculo todo chegaram em casa e colocaram a cabeça no travesseiro quanto a Judas a gente sabe o que aconteceu mas o que passou na cabeça desses hoje é dia irmãos de tratar da memória hoje é dia de tratar das recordações hoje é dia de tratar das frustrações das amarguras das saudades intransponíveis e desestabilizadoras hoje é dia de tratar de ausências que continuam a serem cruzes que nos ferem hoje é dia de tratamento dia como um dia de hoje dia dos pais veja como uma oportunidade que Deus lhe dá de perceber seu encontro e se deixar tratar por Deus o tema é simples é o pai mas Jesus não chegou para o seu pai e de uma maneira muito simples lá na cruz disse assim papai eu estou dodói papai olha o que os meninos fizeram comigo não Jesus está nos convidando e fala com o seu pai eu estou percebendo e olhando as circunstâncias que envolvem tudo isso que está me acontecendo e peço a você meu pai eles não estão entendendo nada eles estão vivendo as suas maldades a sua destruição que os condenará pai perdoa-lhes e essa palavra de Jesus confirma as palavras do profeta Isaías ao dizer inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim ouvi a vossa alma viverá porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi essa é a palavra que Jesus confirmou ao dizer vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei nós precisamos irmãos de alívio em nossas vidas a vida ela anda muito pesada e sobrecarga que o seu dia sobrecarregada que o seu dia dos pais seja um dia de alívio um dia de alívio um dia de coração tratado que permite a você viver em paz em paz porque Jesus me ensina assim como sofrendo todo o vilipêndio ele está na cruz em ele está na cruz ele diz Senhor estou olhando essa circunstância meu pai estou olhando as reações estou olhando a maneira como me tratam e peço pai por favor perdoe-os eles não sabem o que estão fazendo não sabem por isso que pelo terceiro momento eu quero dizer para você que essa é uma palavra de atenção para o momento que a gente está vivendo de tanta insensibilidade de tanto egoísmo de tanta vontade autocentrada primeiro eu segundo eu e finalmente eu de tanta gente que se destrói se deixa destruir e destrói outros repare que o texto que eu li faz questão de descrever o quadro da crucificação de Jesus só maldade o lugar foi o calvário que a tradução quer dizer o que caveira lugar de morte lugar de morte que coisa macabra a execução de uma pena de morte junto com dois malfeitores a multidão que pediu a sua crucificação não só pediu mas macabramente foi lá ver um assassinato testemunha de assassinato na verdade a morte de pessoas hoje em dia ela se transformou e tem se transformado num grande circo vivemos essa realidade em que a vida não tem valor ah você pode dizer ah pessoas morrem mas como porque enquanto por exemplo se discute a situação de saúde em nossa cidade em nosso estado em nosso país pessoas morrem morrem enquanto desperdiçamos nossos recursos nossas possibilidades pessoas morrem na verdade esse quadro mostra o descompasso de certos momentos na história e a gente vive um momento assim consequência de um tempo que ninguém na sua melhor consciência imaginou que a gente ia passar por uma pandemia como passou trancados exilados as pessoas morrendo como sem significado nenhum as pessoas discutindo brigando transformando vida em política transformando vida em oportunidade ou na falta dela e saímos todos disso traumatizados precisando de alguma coisa que nos traga iluminação para enxergar a vida de novo de uma maneira bela voltarmos a sonhar voltarmos a ter expectativas e a palavra de Deus ela produz é isso é fé e esperança para olhar que a vida ela pode ser melhor e aí você pode julgar quem você queira governante gestor e a gente até precisa fazer você pode deve cobrar responsabilidades e eu creio que é imperativo fazê-lo mas o que eu quero destacar aqui é o aspecto pessoal interior desse momento da história porque apesar de muitas vezes exilados o senhor percebe o nosso olhar e como nós precisamos de perdão como nós precisamos de limpeza no novo caminho ainda que os vossos pecados sejam como escarlate eu estarei eu estornarei tornarei a sua vida pura como a neve mas a gente precisa saber que para alcançar isso é preciso entender que quem está no controle da sua história é Deus ele continua no controle ele não é um pai que nos criou e largou a própria sorte o próprio Jesus disse reafirmando aquilo que o pai prometeu eis que estou convosco até quando até a consumação do século lembre-se que no Natal o que a gente celebra é o nascimento de Jesus o Emmanuel que é Deus conosco por isso a segunda coisa que você precisa lembrar e ter cuidado é com o desespero momentâneo e com o pensamento ou sentimento de terra arrasada que às vezes a vida se nos toma disse Jesus porque os gentios é que procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará o seu próprio cuidado basta o dia o seu próprio mal o seu próprio mal quero terminar dizendo pra você que dar parabéns pelo dia dos pais não pode ser o reconhecimento de que você é um bom filho porque muitas vezes nós não somos não pode ser o reconhecimento de que você tem ou teve um bom pai porque há pais que não são ou que não foram dar parabéns pelo pai pelo dia dos pais é dizer obrigado Deus por ter me criado obrigado Deus por ter usado quem o Senhor quis usar para ser meu pai obrigado Deus Deus pai porque se eu cheguei até aqui o Senhor o Senhor de alguma forma usou o meu próprio pai e aí irmãos continuem a viver a vida de vocês na certeza de que Jesus quer abençoá-los e supri-los em suas imperfeições em seu interior aliviando as cargas que você carrega mas também em sua percepção da realidade Deus nos largou não nos largou a própria sorte e aí é preciso que eu e você tenhamos cuidado com o julgamento que fazemos dos nossos pais porque eu e você só conhecemos em parte não conhecemos todas as coisas mas não se esqueça que um filho o filho do homem analisando o seu entorno percebendo a sua situação falou para seu pai perdoar porque as pessoas não sabem o que fazem e é uma lição para você pai escute seus filhos escute seus filhos preste atenção nos seus filhos honre seus filhos eles têm o que dizer Jesus nos ensina isso porque é um tempo em que a gente precisa conversar é tempo em que a gente precisa refletir é tempo em que a gente precisa tornar verdadeiro sentimentos direções e aquilo que a palavra de Deus nos ensina na nossa caminhada e Jesus o filho ao falar com seu pai nos ensina como lidar com a relação mas nos ensina a lidar com a realidade que vivemos e assim a minha oração é que eu e você tenhamos um feliz dia dos pais que Deus o abençoe e o abençoe